Aqui em Rolim de Moura houve aí o aumento significativo nos números de Covid-19 e também nos casos de dengue. Nós vamos conversar agora com a Janaína Travassos, ela que é diretora do Departamento de Vigilância e Saúde aqui de Rolim de Moura. A gente deve continuar se cuidando, a Covid não foi extinta, nós temos casos de Covid esse mês, nós estamos com 150 casos já notificados, isso eu digo notificados, porque tem muito mais casos de pessoas que ficam doentes e se tratam em casa, vão à farmácia, compram uma medicação e ficam em casa. Então, no momento, nós temos em torno de 40 pessoas em tratamento, nós tivemos um óbito de um senhor, um idoso, mês passado, em dezembro, tivemos um outro óbito de um idoso esse mês também por Covid, eles tinham algumas complicações, Então, a orientação que nós damos à população é que procurem se vacinar, estejam com um esquema completo de vacinação para Covid, para que as coisas não se compliquem. E a pessoa que estiver com sintomas gripais, procure as unidades básicas de saúde dentro do horário deles, eles fazem o teste às 14 horas, então é importante que sejam feitos os exames, tudo certinho, passe pela avaliação médica, que é importante, então, se isolar. Se você tem sintomas gripais, você precisa se isolar, você precisa não estar próximo a outras pessoas e a utilização do uso de máscara. O que você falou aí é muito importante, porque pode se confundir apenas com a simples gripe, quando na verdade não é, e a pessoa pode estar com esses sintomas do Covid. Exatamente, tem outras doenças que têm sintomas parecidos, então a Covid pode se confundir com uma gripe simples, uma influenza, até mesmo com a dengue. Qualquer vasilha, qualquer depósito pode ser um criador impotencial para a dengue. Outra situação é a questão das fossas. As fossas irregulares, elas são potenciais de criadores enormes para o mosquito, a Aedes aegypti, que é o causador da dengue. Se a pessoa não cuida e o vizinho não cuida, é pior, então a gente precisa fazer aí, nesse final de semana, um olhar nas casas, nos quintais, para deixar tudo limpo, tudo correto, para que a gente não tenha um grande surto de dengue aqui no município. Está aí, portanto, as informações para você, amigo telespectador, telespectadora, ficarem atentos aí, tanto nos casos do Covid, quanto também nos casos de dengue. As informações direto aqui do Departamento de Vigilância e Saúde. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.